Estou aqui, meu bebê, estou... Pedrão, desde quando, hein, que tu corta meu cabelo? Peraí, desde 2017, eu acho que eu tenho a pinta aqui, né? Você deve ter uma pinta aqui, isso. Eu acho que você é o único cara aqui que tem uma pinta na boca. Rapaz, olha que massa que o Pedrão fez, ó. Pedrão, eu tô me sentindo mais bonito, ó. Você tá mais bonito. Meu rosto tá até mais fino. Aí é... Uau, hein? Não. É bom? Não consigo, não. Tá muito gelado, hein? É assim mesmo. Ai. Vou ficar doente. De Uber. Não, mentira. Só faço Pix, não. Tudo mentira. Nada de Pix. Esquece esse negócio aí. Já, já. Já brincando. É assim, ó. Só... Acho que só Mercado Livre. Isso é bom ou é ruim? Pra mim, eu acho que é bom, né? Tudo bem? Bota água morna. Isso é do... Isso é do... Isso é do TDAH. Morna? Não tem. Não vai ter. Fiquei um dia sem fazer história. Tô fazendo história toda hora agora. Ai, que massagem. Relaxa, sabia? Eu posso dormir? Pode sim. Obrigado. Olha pra transformação. Um, dois, três e... Gostaram? Oh, yeah. Oh, yeah.